Nesta noite, como Teu servo, Senhor, eu Te peço, envia agora, Senhor, envia agora, envia agora, agora, Senhor, agora Um reavivamento, Senhor, traz sobre a nossa vida um quebrantamento de espírito Muda, Senhor, agora, muda o nosso caráter, muda o nosso ser, Senhor Pai Eterno, em nome de Jesus, conforme, Senhor, o Senhor for mudando a nossa estrutura Que os Teus filhos recebam a partir de agora, Senhor, o toque do Teu Espírito Santo, agora, agora, Senhor Que mude agora, Senhor, que mude agora, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que comece a haver um reavivamento Que comece a haver agora, Senhor, um reavivamento, em nome de Jesus, do menor ao maior, Senhor Do mais novo ao mais idoso, da porta até o altar, mas que haja esse reavivamento agora Que haja agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, renova, em nome de Jesus Transforma nesta noite, Senhor, Pai Eterno, que haja mudança dentro do lar Que haja mudança dentro do trabalho, que haja mudança no colégio, Senhor Que pôs e verem nós testemunhas do Senhor, em nome de Jesus Amém e amém Dá um abraço aí, irmão Diga, irmão, a partir de hoje, conta comigo Você é testemunha e eu também sou Deixa tocando aí, Charles Você é testemunha e eu também sou Conta comigo, a partir de hoje, somos testemunhas de Jesus, irmão A partir de hoje, somos testemunhas do Todo-Poderoso A partir de hoje, você vai ganhar alma no teu trabalho A partir de hoje, a tua história vai mudar A partir de hoje, nós seremos diferentes Em nome de Jesus de Nazaré Irmão Se você quiser, depois do cu Procure, irmão Diga, irmão Olha que coisa bonita Um filho procurando o Pai Conta comigo, Pai Conta comigo Oh, irmão Jesus está aqui Jesus está aqui, irmão Eu sinto Ele Eu sei que Ele está aqui Hoje é noite de Jesus a viva a vida de crente Hoje é noite que Jesus vai mudar a nossa vida, irmão Ele está aqui Eu sinto Ele Você sente Ele, sente Você sente de verdade, irmão Sente Oh, irmão Oxalá, nós possamos no final do culto, irmão Na hora que você abraçar o irmão Eu vou profetizar em nome de Jesus Irmão, nesta noite Segundo a minha palavra Deus não está mandando eu dizer Mas como homem de Deus Eu vou dizer nesta noite A hora que você abraçar o irmão do lado Quando você for se despedir dele Deus vai impactar a vida dele Pelo poder do Espírito Santo Que está na tua vida A partir de hoje, irmão A serpente vai conhecer O número do teu sapato Você vai receber poder Para pisar a serpente em escorpião Nem O número do teu saco Que está na tua vida É alegria Que está na tua vida Abertura Abertura